A CIDADE NO BRASIL Para andar num carro destes, era preciso que me enfiassem um barrote para os caminhos de ferro no cubo e que me dissessem, olha, agora, ou andas neste carro, ou a seguir o barrote, vem um alfa pendular que te reventa, até ficas a rotar a revisões da CP. Para que és contrariar a P. Mas a minha cabeça velha estranha, tio. O cabelo.